Olá, beleza? A Rappox Gaming aqui. Bom, galera, hoje eu tô trazendo o Skywars Speed, galera. Skywars Speed de Minecraft de PC. Bom, galera, é uma nova série que eu tô trazendo pro canal. Se vocês gostarem, deixa seu like pra apoiar, que eu vou ver que vocês gostaram bastante por trazer mais vídeos como esse. Só que essa partida que eu gravei foi sem áudio, galera, porque não tem um reset. Mas eu vi que vocês gostaram bastante, comprei o reset pra vir trazer mais dessa série com áudio. Então, galera, como você pode ver, o canal bateu a meta desse ano, 200 inscritos. Galera, muito obrigado por esses 200 inscritos. Então, galera, eu venho aqui trazer um acordo com vocês se o canal chegar a 250 inscritos. Antes de fevereiro, galera, vou tá trazendo uma intro animada e uma banner. Então, galera, é isso. Deixa seu like e bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.